Olá, pessoal! Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu estou aqui, a Virgínia, do Livros da Tuca, para comemorar com todas as mulheres esse nosso dia. Essas flores são para nós! E eu fiz um vídeo especial para esse dia. Pessoal, é um dia muito importante a gente comemorar juntas, juntos todos, porque a mulher, a cada dia, ela está em mais profissões, ela está se desenvolvendo cada vez mais. Graças a Deus as coisas mudaram muito. Esse ano eu já li muitos livros antigos, livros que contam as histórias de escravidão, de maus tratos, de tudo o que já aconteceu com as mulheres em todos esses anos que existe a humanidade aqui na Terra, não é mesmo? E graças a Deus a gente vê que as coisas estão bem melhores hoje. Eu queria homenagear algumas mulheres e eu pesquisei em dois livros que eu comprei. Eu vou falar sobre algumas, tá? São muitas, né? Eu comprei dois livros maravilhosos que eu quero indicar para vocês. Um deles é esse aqui, ó, 50 Brasileiras Incríveis, para conhecer antes de crescer. Na verdade, é um livro meio que infanto-juvenil, mas serve para qualquer pessoa, porque serviu para mim. Eu amei, sabe? É da Débora Tomé, a escritora, e ela homenageia aqui várias mulheres, tá vendo? 50 mulheres que ela considera incríveis, 50 brasileiras. Entre elas, a gente tem aqui várias escritoras, a gente tem pintoras, a gente tem atrizes, tá? A gente tem personagens da história. Eu separei, para falar para vocês, três escritoras, porque tem tudo a ver aqui com a gente, né? Então, eu queria citar aqui Cecília Meireles, que nasceu em 1901 e faleceu em 1964 e deixou muitas histórias maravilhosas, principalmente para as crianças. E aqui tem um trechinho sobre a vida dela. Olhinhos de gato era como chamavam a menina Cecília. Olhinhos azuis herdeados, vestido de renda e sapatilha. Cecília perdeu a mãe, o pai e os irmãos bem cedo. Então, aprendeu sozinha a viver quieta com suas coisinhas. Passava o dia trancafiada com sua avó, protegida para não pegar resfriado nem pó. Para que o tempo passasse, abria os livros, de onde saiam histórias e personagens bem vivos. Fazia versos, já com 10 anos, desde pequenina. Com 18, escreveu seu primeiro livro. Era ainda uma menina. Foi professora, jornalista, educadora, escritora. Foi dela a ideia, uma epopeia, da primeira biblioteca infantil. Acabou censurada pelo governo do Brasil. Entre o colar de Carolina, ou isto ou aquilo, e a bailarina, escreveu também a flor amarela. Aquela da janela da bela Arabela. Na vida, nunca se esforçou por ganhar. Nem se espantou por perder. Não tinha medo da morte. No final, teve mesmo muita sorte. Foi mãe de três meninas. A mais conhecida poetisa da sua geração, escrevendo poemas da alma e também do coração. Lindo, né, gente? Depois, eu queria citar pra vocês, desse mesmo livro, eu separei aqui, dentre tantas mulheres maravilhosas, não é mesmo? Eu separei Clarice Lispector. Não poderia faltar. Ela nasceu em 1920 e faleceu em 1977. E a história dela a gente sabe um pouco, né? Clarice uma vez escreveu que tudo no mundo começa com um sim. Mas tem sim umas coisas na vida que começam com um não. Quando era recém-nascida, Clarice e sua família, por serem judias, não foram mais queridas na Ucrânia, sua terra natal. Seus pais decidiram vir morar no Brasil. De navio, ela atravessou o meio mundo. Morou em Maceió, Recife e, finalmente, Rio de Janeiro. Antes de aprender a escrever, já confabulava histórias que nunca tinham um fim. Também lia muitos livros, que escolhi apenas pelo título. Escreveu por toda a adolescência de forma intensa e caótica. Quando terminava um conto, batia na redação do jornal e perguntava se queriam publicar. Em 1943, saiu seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Sua forma de escrever era absolutamente inovadora. Todos tentavam entender o mistério daquele texto escrito aos pedaços, confundindo começo, meio e fim. Seus livros foram traduzidos para várias línguas e, até hoje, sua escrita é adorada no mundo todo. Maravilhoso, né, gente? Maravilhosa, né, digamos? E a outra que eu escolhi foi Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914 e falecida em 1977, também como Clarice. Carolina era uma menina muito sabida. No dia em que ela se deu conta de que sabia ler, saiu correndo. Mamãe, já sei ler. A mãe não acreditava. Ela buscou o primeiro pedaço recortado de jornal numa gaveta e provou. As letras das placas na rua, agora juntas, faziam tudo ter sentido na sua vida. Ela trabalhou como empregada doméstica e lia nas bibliotecas das casas dos patrões. Depois foi catadora de papel. Por fim, favelada, mãe, escritora, livre e audaciosa. Escrevendo em canto de caderno que encontrava no lixo, compôs poemas, músicas e um diário contando seu dia a dia na favela. A vida não era justa com as pessoas pobres e ela bem sabia disso. Seu livro, Quarto de Despejo, foi lido nos anos 60 de uma ponta a outra do Brasil, dos Estados Unidos ao Irã. Além dele, escreveu também Casa de Alvenaria e Pedaços da Fome. E lá permaneceram todas juntinhas, enlaçando e protegendo o sonho realizado de Carolina, os filhos dela, né? E todas as obras. Lindo, né, gente? Esse livro vale muito a pena, tá? São só três exemplos. O segundo livro que eu queria mostrar pra vocês, pra não ficar muito longo, é esse, Mulheres Incríveis. Nesse, há artistas, atletas, piratas e punks, militantes e outras revolucionárias que moldaram a história do mundo. É escrito por Kate Schatz e ilustrado por Miriam Klein Stahl. Este livro, veja só, o Mapa Mundi, eu achei isso aqui maravilhoso, gente. Não sei se dá pra ver. Com os nomes de mulheres de todo o planeta. Mulheres Incríveis. Aqui do Brasil, eles citam Elza, que é Elza Soares, né? Marta, jogadora de futebol. Débora, Maria e Sônia. Já não estão conhecidas, não é mesmo? Mas tem mulheres do mundo inteiro. Eu gostaria de citar aqui uma que me chamou a atenção. Alguém já ouviu falar? Na primeira escritora que se tem conhecimento no mundo inteiro, o nome dela era Enheduana. Enheduana viveu 4.300 anos atrás. É a autora mais antiga do mundo de que temos conhecimento. A mais antiga poeta. Ela era sacerdotisa, princesa, poeta e professora. E viveu, escreveu e governou como parte da sociedade mais antiga do mundo. Ela viveu no Egito, na Mesopotâmia, na verdade. Viveu na Mesopotâmia. Olha só. Que coisa bacana da gente saber. Não é mesmo, gente? Achei demais. E a outra que eu separei, para não ser muito longo, né? Seria a menina mais nova, a mulher mais nova, a ganhar o prêmio Nobel. Adivinham quem é? Malala. Olha só. Aqui tem a história dela, que a maioria conhece porque é uma história mais comum, né? Ela estava na aula de química quando a professora entrou na sala com uma notícia incrível. Malala, você ganhou o prêmio Nobel da Paz. Aos 17 anos, ela era a pessoa mais jovem e a primeira paquistanesa a ganhar o prestigiado prêmio. Divino, né, gente? E é isso. Assim são as mulheres. Capazes de tudo. Aqui nós temos a ilustração da Marta jogando futebol. A jogadora do mundo mais conhecida e mais premiada também. Bom, assim, gente, eu termino esse nosso vídeo de comemoração do nosso dia. Que sejamos todas felizes, iluminadas, protegidas e, mais importante, que possamos cumprir nossa missão na Terra. Sempre com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, tá? E é isso que eu desejo para todas nós. Um beijo grande. Quem gostou, dá um like aqui, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigada!